O item 26, processo 48.500.1544.2015-79 Recurso administrativo interposto pelo condomínio do edifício Itaim Square em face da decisão da Arcesp nos autos do processo 93 de 2014 referente à reclassificação da unidade consumidora Diretor-relator, doutor André Bepton, informo que há pedido de sustentação oral Trata-se de processo administrativo originado na Arcesp, no qual o condomínio do edifício Itaim solicitou a devolução de valores alegadamente faturados a maior pela Eletropal Em 12 de junho de 2013, a distribuidora apresentou termo de autorização para crédito em conta bancária pelo qual comprovou a devolução dos valores faturados a maior de forma simples O reclamante, em 10 de julho de 2013, requeriu a devolução em dobro dos valores O conselho diretor da Arcesp, em 22 de agosto de 2014, decidiu pela improcedência do pedido e manteve a devolução simples E resignado, o reclamante recorreu da decisão da agência estadual Em juízo de reconsideração, a Arcesp negou o provimento ao recurso e encaminhou os autos para apreciação da ANEL E a SMA, por meio de nota técnica de número 45-2015, analisou o processo e recomendou conhecer o recurso e negar-lhe o provimento Por intermédio do Memorando 446, a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição manifestou concordância com a recomendação da SMA E, por sua vez, a Procuradoria, mediante o parecer 762, analisou juridicamente o processo e opinou por conhecer do recurso e dar-lhe o provimento A Comissão Técnica de Avaliação de Processos, instituída pela Portaria 524 após o exame das análises técnicas e jurídicas, por meio do despacho 2 de 16 instruiu o processo para a deliberação e decisão dessa diretoria sem consenso Em 22 de fevereiro, o processo foi distribuído por suteio público a essa relatoria E, em reunião realizada em 6 de junho, a Comissão Técnica de Avaliação de Processos após mudança de posicionamento da SMA e da SRD em convergência com o parecer 762-2015, recomendou conhecer do recurso e no mérito dá-lhe o provimento ao relatório Aqui só vale uma observação, isso é um processo que está no bloco O destaque é para a sustentação Se não tem sustentação, não faz sentido antecipar o julgamento e se não houver objeção dos diretores, não vou direto ao dispositivo de voto O voto está disponibilizado desde sexta-feira na internet Consegui agora, agora abriu Não abriu na primeira vez, não, agora abriu É, deve estar tendo uma instabilidade no sistema que até agora eu não consigo abrir os votos Abro por outros meios, não pelo sistema A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500-0015-44-2015-79 Voto por conhecido o recurso administrativo interposto pelo condomínio de edifício Itaí No mérito dá-lhe provimento para reformar a decisão da Acesp E determinar que a Eletropaulo efetue a devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo condomínio do edifício Itaí A devolução determinada no item A seja realizada no prazo de até 15 dias após a aplicação dessa decisão E que a Eletropaulo encaminhe a Acesp e o comprovante da devolução determinada no item A no prazo de 15 dias após a sua realização É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então que a Doutor decidiu por conhecer do pedido do recurso administrativo interposto Pela condomínio do edifício Itaí E no mérito dá-lhe provimento para reformar a decisão da agência reguladora de São Paulo Acesp E determinar que a Eletropaulo efetue a devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo condomínio E também no período entre outubro de 2010 e maio de 2013 E devolução A devolução determinada no item A seja realizada no prazo de até 15 dias após a publicação dessa decisão E que a Eletropaulo encaminhe a Acesp Comprovante da devolução determinada no item A No prazo de até 15 dias após a sua realização Próximo item